A Dragon Lore é uma das skins mais fantásticas do CSGO A Dragon Lore então na versão souvenir é ainda mais insana E como tá chegando mais um Major Infelizmente dessa vez não vamos ter nenhuma Dragon Lore souvenir Mas com certeza teremos mais a Alp Desert Hydra souvenir E eu não achei tão bonitinha Já foram propadas mais de 1.200 Alp Desert Hydra souvenir Enquanto que só existem 113 Dragon Lores souvenir Não vai existir mais provavelmente A não ser que uma ou outra seja descoberta aí Em algum pacote da Cobblestone de um Major antigo E eu fiquei curioso pra saber quais são todas as Dragon Lores souvenirs Que já foram assinadas por Pro Players brasileiros Sei lá, eu já tô cansado de Dragon Lore normal Alp sem adesivo Ou seriamente pensando em comprar uma Alp Dragon Lore souvenir Que tenha sido assinada por um Pro Player brasileiro No passado eu já tive a chance de comprar essa Dragon Lore souvenir do Fallen Na época se pedia 25 mil dólares pra essa skin Sinceramente eu devia ter comprado O vendedor era um argentino que acabou tomando Vakban em sua conta E banindo a Dragon Lore souvenir do Fallen A única que já tinha sido gerada com o adesivo do Fallen no Scope Mas existem ainda duas Dragon Lore souvenir do Fallen Tirando essa E eu vou falar pra elas ao longo do vídeo Inclusive teve uma AWP do Fallen Que aconteceu uma tragédia também E já já eu conto pra vocês o que é que foi Parem, parem O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-Drop Boa! K-Drop Skin caro é mais simples do que pensas Bom galera, então como eu penso em comprar Uma AWP Dragon Lore souvenir Com a assinatura de um Pro Player brasileiro Vamos começar analisando A melhor de todas em questão de float Existe uma Dragon Lore, essa daqui Que é souvenir e factory new E foi assinada por um Pro Player brasileiro Essa daqui seria a mais da hora de se conseguir Agora a gente consegue ver ali O adesivo Lucas 1 Muito da hora Essa daqui foi a única Dragon Lore souvenir Do Lucas dropada na história E ela é muito bonita Aí seguindo aqui por ordem de float Tem essa do Taco também Muito irada galera Minimalware com a assinatura de factory new Muito, muito top Tem um adesivão da SK Gaming no scope Da G2 ali atrás Foi em Colônia 2016 Do Major que a SK Gaming ganhou Essa Dragon Lore aqui é sensacional Essa é uma das que eu gostaria de tentar comprar Na real que existem duas Dragon Lores praticamente idênticas do Taco Tem essa daqui e essa daqui Que só muda onde está localizado o adesivo da G2 Praticamente o mesmo float Então com isso já vimos três Alpes Dragon Lore Souvenirs Assinados por brasileiros A quarta Dragon Lore Souvenir Assinada por brasileiro Que eu vou mostrar para vocês Essa daqui do Fallen Tem mais uma além dessa Que eu vou falar mais para frente Essa Dragon Lore aqui é muito especial Porque o Fallen já utilizou ela em um Major Ela foi emprestada para ele jogar um campeonato E é muito bonita essa Alpes Mas o perfil que tinha ela tomou VAC Ban E também foi banida A terceira Vocês não vão acreditar o que aconteceu E aí continuando a listinha Também tem Dragon Lore Souvenir do Boltz Da hora essa daqui de Colônia 2015 Da Luminosity Game Luminosity Leme Muito maneira essa daqui Sei lá Só não gostei Na posição dos stickers Porque a Luminosity Game Acaba que fica escondida ali atrás E tem mais uma do Taco O Taco é o que mais tem Dragon Lore Souvenir Essa daqui tem o adesivo da Faze Irada Muito, muito, muito interessante Cara, o Taco deu muita sorte Ele tem muita Dragon Lore E essa daqui é de Colônia 2016 SK Game E o Fer ganhou também Dragon Lore Souvenir Olha só que legal Lá em Colônia 2016 Quando SK Game foi campeã Essa daqui eu acho que é uma das que dá Mais bem posicionada Os stickers Tipo SK Game no scope O Team Liquid ali na frente Do adesivo do Fer E escondidinho O adesivo do campeonato Colônia 2016 Cara, muito top Essa skin aqui Nossa, irada Tem mais uma do Taco Essa daqui é mais judiadinha De Boston 2018 SK Game ainda Só que Essa daqui tem o float bem Bem mais alto Do que as outras do Taco Então acaba que não fica tão irada Aí a gente tem também Uma Dragon Lore do Coldzera Quase todos os pro players Da SK Game Da Luminosity Game Que ganharam os Majors Tem a Dragon Lore Souvenir Acho que só a FNX que não tem Essa aqui do Cold A única parte ruim É que o adesivo do Cold Tá tipo assim Escondido ali no final Tá ligado Mas Cloud9 no scope Ficou bem irada E ela é bem desgastada E algo que vocês Provavelmente não sabiam Que eu guardei pro final É que dentre Essas 100 Dragon Lores A mais top de todas A com o menor float 0.01 Não tem nenhum adesivo Apesar de ser uma Alpe Dragon Lore Souvenir, né Lembrança que tinha Os quatro adesivos E infelizmente Não tem nenhum adesivo Porque eu tenho Que contar algo Pra vocês, galera Essa Alpe Dragon Lore Aqui, top 1 do mundo Com o menor float De todos Era do Fallen Essa Dragon Lore Aqui era assinada Pelo Fallen Eu acho que pouquíssima Gente sabe disso Mas basicamente Assim era a Dragon Lore Antes dos adesivos Terem sido raspados Tinha o adesivo Da ESL Colônia 2016 Tinha o adesivo Da SK Gaming Da FaZe, mano Adesivo virado E tinha o adesivo Do Fallen aqui Essa era a Dragon Lore Top 1 do mundo 0.01 Dá pra gente ver aqui Que não tem desgaste Realmente Mas aconteceu algo Muito triste Tem um post no Twitter Aqui sobre ela Que é o seguinte Um colecionador de Dubai Raspou todos os stickers Inclusive a assinatura Do Dragon Lore Que colecionador de merda O cara escreve aqui Ele inclusive fez A mesma coisa Pra segunda melhor Dragon Lore Souvenir do mundo O perfil dele é privado Mas é isso aí, galera Essa daqui É a terceira Dragon Lore Souvenir do Fallen As outras duas Foram banidas E essa daqui Apesar de não estar banida Todos os adesivos Foram raspados E não tem como Colar novamente Porque não tem adesivo Dourado De Colônia 2016 Então das 11 Dragon Lore Souvenir Que já foram geradas Na história do CSGO Com assinaturas De brasileiros Uma teve os adesivos Raspados Que foi a do Fallen Duas foram banidas Que também foram As do Fallen O que nos deixa Com 8 opções E eu quero que vocês Comentem aí abaixo Uma dessas 8 Pra eu ir atrás E tentar comprar Pro meu inventário Número 1 É a do Lucas 1 Não tem adesivo Da SK Game Nem da Luminosity Gaming Isso aqui me deixa Um pouco bad Eu queria que tivesse Então eu não sei Se eu quero ela A número 2 E número 3 São as do Taco Essas daqui Tem float bom Tem adesivo Da SK Game Miniscope Mas o Taco Não tá fazendo parte Da Imperial Então sei lá Aí temos a número 4 Do Bolts Eu acho que muita gente Vai votar na número 4 Comenta aí se você quer essa Cara Eu posso conseguir Na real Eu já tô indo atrás De umas já Essa daqui é assinada Pelo Bolts Infelizmente adesivo Da Luminosity Gaming Escondido Mas tá tudo bem A número 5 É mais uma do Taco Número 6 É a do Fer A única que existe dele Número 7 É essa outra Do Taco De 2018 Que é um pouco mais desgastada E finalmente A número 8 Que é a do Coldzera A gente se vê no próximo vídeo Galera Tamo junto Um abração pra vocês Tchau, tchau